Meditação para o dia 25 de junho Meu Deus, por que me desamparastes? Era então quase a hora sexta, e toda a terra se cobriu de trevas até a hora nona, e escureceu-se o sol. E perto da hora nona exclamou Jesus, Meu Deus, meu Deus, por que me desamparastes? Deus permite que nossa alma fique, às vezes, como que abandonada. Nenhuma consolação, nenhuma luz, provações de todo gênero e de todo lado, tentações, angústias. Parece que vamos perecer, e o braço forte e divino que nos sustentava já nem o percebemos. O que fazer, então? Dizer como Jesus, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? E ficar em paz. É um exercício penoso que faz, então, a pobre alma. Parece fria, insensível, como num túmulo. Não possui mais aquela doçura da presença de Jesus. Sente-se tão mal. É a agonia e o desamparo da cruz. Meu Jesus, meu Deus, por que me abandonastes? Oh, como é preciosa esta agonia! Suportado, humilde e pacientemente, é uma fonte de graças escolhidas do céu. Preciso que soframos e sejamos conforme a Jesus, e Jesus crucificado, para que se complete em nós o mistério da salvação. E nestas trevas horrorosas do Calvário, na provação dura e quase desesperadora do abandono aparente do céu, quando nossa pobre alma se vê crucificada e abatida pelo sofrimento, ficamos, como Jesus, a clamar, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Nessas horas, repitamos também, Sim, meu Pai, aceito o cálice que me ofereceis. E hão de vir sobre nossa alma torrentes de graças para nós e os pecadores, porque as trevas do Calvário, disse Elizabeth Luzar, são fecundas.